A gente fala agora sobre as eleições no entorno. A cidade de Formosa, que recentemente foi alvo de escândalo de super salários dos vereadores, tem até agora catorze pré-candidatos à prefeitura. Bastidor pro jornalista Vladimir Porfírio. Boa noite, Porfírio. Boa noite, Alessandro, boa noite a todos. Olha, mora na cidade de Formosa a melhor chance de vitória para uma mulher na disputa para as prefeituras do entorno. As vereadoras Simone Ribeiro e delegada Fernanda saíram na frente e pelo visto podem conquistar um caminhão de votos por se colocarem contra a decisão que na semana passada aumentou para dezessete mil reais, isso mesmo, dezessete mil reais, o contra-cheque de parlamentares do prefeito e do vice da cidade. Aliás, esse caso virou escândalo nacional. Teve até proposta para salários de trezentos mil reais para cada vereador e claro, correu como rastilho de pólvora lá em Formosa. Partidos como o PSDB e o Republicanos podem se dar bem com a grande e negativa repercussão sobre o caso, já que o povo ficou indignado com essa proposta. Na prática, esse escândalo dos super salários detona candidaturas ligadas à situação e aos vereadores da cidade. O atual prefeito não pode se candidatar e chega no último ano de seu mandato com baixíssima aprovação. Isso acaba fortalecendo o favoritismo da vereadora delegada Fernanda, que trabalhou contra esse aumento. Como o atual vice-prefeito, o Samy Saori, não aparece entre os preferidos e é o candidato pela União Brasil, o governador Caiado não repete em Formosa o favoritismo de seus candidatos em outras cidades. Uma situação que abre uma avenida para candidaturas como a do Brasil Júnior, do Republicanos, que além de ser de um partido da base política do Caiado, tem o perfil de empresário independente e já era lembrado como nome com grandes chances lá atrás na última disputa. O quadro da eleição ainda está longe de uma definição, mas tudo indica que depois de uma primeira pesquisa de opinião deve sobrar algo em torno de uma meia dúzia de candidatura lá na disputa de Formosa. Obrigado, Porfírio.